Já tá até mais escuro de chuva, Gustavo tá tentando resolver lá dentro Vamos pegar essa cena agora, ó lá Não é só nós também que se prejudica A percepção bonita do final 3-9 de alguns senhores Canto minha vida com orgulho Na minha vida aí tudo acontece Mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce Começando mais um vídeo top aqui na TV Brasil Eu sou o Tetra, quem tá filmando é o Barba Siga a gente nas redes sociais, já se inscreva E pra quem não sabe, eu sou o Tetraplégico Queria falar com vocês sobre a importância da vaga pra deficiente Cara, vocês não tem noção da necessidade que nós deficientes temos dessa vaga Não é por luxo, por conforto Eu paro, se eu tiver que parar longe Minha esposa vai ter que ficar me carregando durante um bom tempo Empurrando a cadeira Às vezes tem subida, às vezes tem buraco, às vezes tem paralelipípedo Então a gente tem que ter uma vaga mais próxima possível E pra melhorar também precisamos daquela faixa amarela Que tem do lado da vaga de deficiente Não sei se vocês já repararam Tá aparecendo uma aí pra vocês Nossa, deixa eu ver o ar condicionado pra morrer Essa vaga, esse espaço, essa faixa amarela É obrigatoriamente pra todos os deficientes Porque eu preciso do espaço pra abrir a porta 100% E colocar a cadeira de roda ali Hoje eu tô indo ali no médico Tenho médico daqui mais ou menos umas duas horas e meia, três horas E parar pra almoçar, comer alguma coisinha rápida Porque não dá tempo E aí a gente volta com o bate-papo Ok, chegando em frente ao posto Pra vaga de cadeirante É uma moto que fica bem na frente Ou seja, não dá pra entrar reto Tem que entrar já fazendo baliza E aí o que acontece Tem a grade lateral, a rampa de acesso, ok Só que acontece, tem a faixa listrada E olha só Não dá pra ele sair porque Tem um carro parado bem em cima Aqui ó Já tá errado porque Na verdade aqui onde ele tá Não é nem pra estacional A faixa listrada é reservada pra saída de Pra quem é deficiente, idoso Olha lá E não dá pra sair É foda É foda A pessoa não tem respeito nenhum Só que não é porque eu quero um luxo É porque é necessidade Ninguém respeitou Vamos esperar essa pessoa aqui Eu quero ver o que ela vai falar Agora vamos entrar aqui No posto Pra perguntar de quem é o dono do cívico Com licença Não é que vocês doam desse cívico não, né Acorde, quer dizer Senhor Então, rapaz Ali ó É a saída pra deficiente Ali onde o senhor parou O acorde O acorde é meu Acorde Então O acorde ali Ele tá num lugar que nem vaga é E tá bem em cima da faixa listrada Aonde é a saída do deficiente Que tá dentro do carro E não consegue sair Ah, ele não consegue sair? É Não, mas agora sai O que? Não, não Ele não consegue sair do carro Ah, não consegue sair do carro? É porque o seu carro tá em cima da faixa Tá, eu tô saindo já É o legal era sair já Porque ele tá esperando ali Ah, ele tá esperando pra eu sair Então, aí só pra Que essas faixas É especial pra eles Pra ele sair do carro Deu certo Viu? Foi numa boa a conversa com o cara Foi, numa boa A pessoa precisa entender isso Não adianta a gente ser ignorante com a pessoa Eu tenho que mostrar pra ela O que ela tá fazendo de errado E por que eu preciso desse espaço Agora vai ficar um pouquinho mais fácil pra ele entender Bora sair Vamos mostrar agora No vídeo Como é que eu faço pra sair Vem Tá vendo, galera? Um espaço pra cadeira Pra porta E aí Eu aproveito E sai Galera, como se não bastasse O cara veio do lado Viu que eu tava saindo E ia fechar também Só que como tava saindo Ele não fechou Saí da cadeira de roda Terminamos o vídeo Agora vira pra trás E olha isso E aí Brasil Brasil Esse é o Brasil que nós merece Agora Não 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 Se não chegar Vem, foi uma pessoa Pô, tem sem noção Esse ponto Tá vendo que eu tô saindo do carro Para o carro Atrás de mim Eu vou esperar essa pessoa aqui Vai fechando o carro Eu vou esperar essa pessoa aqui É Continua pegando Aí, ó O mesmo cara Tinha parado Aqui onde eu saio O amigo dele acabou de chegar Com uma Mercedes C 180 Olha lá Uma Mercedes E o cara fez Fechou esse cara E me fechou E foi dar pra dentro comer Olha como o pessoal Tá sem noção, velho Do mesmo lugar É o quarto carro E uma moto E eu tô aqui O que? Uns 10 minutos? Você vê como que é Que o vídeo de cabelinho Vai passar Vai Desculpa Foda-se Para Isso é ridículo Agora eu vou ficar aqui Esperando esse cara aqui Eu não vou sair Enquanto esse cara não chegar Vamos pegar essa cena agora Olha lá Não é só nós também que se prejudica A confusão que as pessoas Sem noção e sem educação Fazem aqui no tronco Agora vem um carro abastecendo Um carro pra abastecer O artista quer trabalhar E o cara parou de um jeito que fechou todo mundo E também não consegue ir pra frente Tinha um outro amigo deles Que tava fechando na frente Tá melhor ainda É a mesma galera Que parou aqui no comigo Que fechou aqui e que fechou na frente Os caras vem com muita arrogância Meu Deus Tá achando que tem esse teu poder Bom trabalho É, todo mundo pede a paciência Não sou só eu Vamos ver o que ele vai fazer agora O outro dono do Jetta Parou fechando a galera lá também Ixi, tá foda hoje Aí ó, já tá Até mais escuro de chuva Gustavo tá tendo a resolver lá dentro Civic aqui, o cara não a chama ainda E o U parou mais um Um terceiro Já perdi a conta de quantos carros tão fazendo cagada hoje Tá foda hein mano Amigo Amigo, o senhor dando esse carro né Hã? Como que o senhor tem coragem de parar atrás na frente de um carro velho? Como? Se eu precisar sair com a emergência, como que eu saio? Mas não vai sair só Vou, vou sair agora Só pode entrar aqui É feio né É mais deficiente ainda Tem mais dificuldade Aí se me fecha, se eu precisava ir pro hospital ou alguma coisa É chato, cara Nem ligou Vai fazer de novo daqui 5 minutos Só que agora ele também vai ter dificuldade pra sair por causa do carro lá de trás Falei com ele Agora vamos esperar Sem educação É agora tem, ixi Tem uma Kombi atrás Ah mas vai sair já Não segue isso aí É fácil quando é os outros Agora ele quer que tirem a dor Mas para lá nos outros pode né Sem noção Sem noção Pelo menos agora eu posso ir à consulta Eu tenho consulta aqui uma hora Não almocei ainda Fiquei um tempão preso aqui Por causa de pessoas sem noção Bora É Motor ignorante deixa eu com inostil Tem que ser chavoso Pra representar Derby Brasil Poder menos Só que mor рас É Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma